Foi um sucesso o Araçá do Campo, lá no Petit Trianon, e agora a Espaço de Empreendimentos e Construção tem pra você o Araçá Vermelho. São casas pra morar. Mário, casas em condomínio fechado e o melhor pelo Minha Casa Minha Vida. Pra quem pensa que acabou, Minha Casa Minha Vida tá aí firme e forte pra você sair do aluguel. Muito legal, desconto até, ou melhor, do subsídio de R$ 17.960. É só você vir fazer uma simulação. E a casa é R$ 115 mil, nem um real a mais. E ainda você tem espaço pra chamar os seus amigos e pra criançada se divertir, não é isso? É verdade, tem um playground pras crianças, churrasqueira pra você reunir a turma do condomínio e fazer aquele churrasco, vaga pra visitante, numa região que vai ficar cheia de condomínios fechados, com uma qualidade de vida incrível. E você tá vendo as imagens, então a hora é agora. Vem aqui na Espaço de Empreendimentos e Construção, Avenida Prexa Esmaia, 827-3301-1158. O projeto é muito legal, exclusividade da Espaço. Vem falar com a gente. Aproveita.